Olá, pessoas! Eu sou a Raul. Eu sou o Gabriano. E você querendo narrar... Só mais um vídeo de eu é... Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente reger esse vídeo. E qual é esse vídeo, minha mulher? Pô, piora, tem vendidos de alemães. Do Luba. Agora tá pedindo pra gente reger bastante o Luba, né, cara? Então, vamo que vamo. Pior atendente de telemarketing. Vamo então? Um, dois, três e... Tchau! Oh-oh! Você adivinhou? É hora de reagir! Graças ao grande sucesso do último vídeo reagindo aqui no canal, chamado... Tentando cancelar o serviço telefônico e pela raiva compartilhada que todos sentiram com atendentes de telemarketing ou do whatever, Muitos de vocês sugeriram nos comentários que eu reagisse a esse vídeo aqui postado em 2009. Ah, é um vídeo. Oh, 10 anos! Tem 3 milhões de visualizações e se chama Último Dia de um Atendente de Telemarketing. Esse daqui eu nunca assisti, mas pelos comentários eu acho que alguma coisa vai acontecer. Se a gente tem acesso a isso, é porque deu muita merda. Ok. Um homem sem nada a perder é capaz de tudo. Ok, ok. Comentários já são spoilers demais pra mim. Então, se você já viu esse vídeo aqui... Ok, vamo lá. Último Dia de um Atendente de Telemarketing. Pedrinho, boa noite. Tá telefônica? Boa noite. Com quem eu falo? Andresa. Andresa. Sim. Qual a informação a senhora gostaria de obter, senhora Andresa? Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro do quê? Pedro. Pedro do quê? Qual a informação a senhora gostaria de obter? Qual o seu nome? Pedro. Tipo, o quê? O quê, velho? Não, só Pedro, só senhora. Eu preciso do seu nome. Não, gente, não tá... Opa, caguejou, perdeu o argumento. Caguejou, perdeu o argumento, Pedro. Você não vai passar o seu sobrenome. Legal, mas eu não vou passar. Qual a informação a senhora que eu te ver? Eu preciso do seu nome, porque se você me der alguma informação errada, você me dá a quem recorrer. Mas aí você... Ok, é pra isso que número de protocolo existe, mano? Você acha que o número de protocolo é só um número pra gente ignorar? Andresa. Você não parece muito inteligente, Andresa? Não, não vou passar. Se a senhora quiser a informação, eu passo, meu. Eu tô aqui trabalhando. Vou passar a informação que a senhora precisar. Qual o nome do senhor? Pedro Corrêa. Opa. Ok. Eu acho que ele mentiu. É, com certeza. O que que acontece? O que que acontece? Eu paguei a minha conta no dia 1º do 11. Minha conta que venceu no dia 15. E aí, o que que aconteceu? Hoje, não sei que horas, depois das 2 horas da tarde, provavelmente, minha linha foi cancelada. Ela pagou no dia 1º do 11 e venceu no dia 15. E aí, a conta dela foi cancelada. Qual era o investimento da cota? 15. Dada de vencimento dessa que eu paguei no dia 1º do 9, foi a do dia 15 do 9. Primeiro do 11, eu paguei. Espera, é dois meses? Venceu no dia 15 do 9, tu pagou no dia 1º do 11. What the fuck? Deixa eu ver se eu ouvi certo. Paguei no dia 1º do 9, foi a do dia 15 do 9. Primeiro do 11, eu paguei. Nossa, mano. Dada de vencimento era 15 do 9, e a senhora pagou 1º do 11. E devido a essa trava, a linha foi cancelada. Eu queria saber por quê. Você não pagou durante 2 fucking meses o negócio, mano. O que você achou que aconteceria? O máximo que ela tem que fazer agora é o que ela tem que fazer? Ela tem que pedir o dinheiro de volta, já que foi cancelado. Tem multa. Eu não quero entrar em detalhes, mas enfim. Esse foi o motivo, mano. Não tem segredo. Só que na minha carta de partilamento, eu não falo nada que após 30 dias, seria cancelado. Ei, aqui na minha carta de cancelamento, não fala que eu sou um urso panda. Ou seja, eu sou um urso panda. Me leva no zoológico. Que argumento é esse, mano? Porra, senhora. A senhora já atrasa a conta pra caralho. Ele falou assim, ó, que? Caralho, tô chocada. Porra, a senhora já atrasa a conta pra caralho. Eu tenho que cancelar o cancelamento. A senhora atrasa? Já preferi baixar o outro de voz que você tá falando, que você tá me incomodando? Como que eu não ganhei esse vídeo antes, mano? Ei, e o tom de voz dele tá bem simples, ok? As palavras que ele usou aqui foram completamente não profissionais e... Meu Deus, a senhora é o quê? A senhora é o quê? Porque assim, eu vou... Se você continuar falando nesse tom, porque tá aqui a ligação pra você não gravada... Ah, bela bo... Se você continuar falando... Mano, ele tá completamente errado. Mas eu estou adorando. Porque tá aqui a ligação pra você não gravada... Ah, bela bo... Se você continuar falando esse tipo de palavrão na minha orelha, você não tá falando com a mãe nem com a sua irmã. Não tá falando com a mãe nem com a sua irmã. Cara, quando a gente tá em situações de estresse, as coisas que a gente fala não fazem sentido, mano. Então, você faz o seguinte. Amanhã eu vou ligar na telefônica e eu vou falar o dia e o horário que você tá me atendendo, já que você passou o nome errado pra mim. Acusou ele de passar o nome errado, mano. Não é Pedro Correia? Não é Pedro, Pedro. Ó, tia Neiva. Eles vão puxar a gravação pra ver o que você tá falando. Põe no seu c... Tô postando a informação pra... Agora eu tô chocada. Eu vou falar o dia e o horário que você tá me atendendo, já que você passou o nome errado pra mim, que provavelmente não aconteceu. E eles vão puxar a gravação pra ver o que você tá falando. Põe no seu c... Tô postando a informação pra senhora. A senhora não quer aceitar? Convenhamos a informação, ele passou. Não, não quer aceitar uma vírgula. Você começou a me atender agora. Você falou... Tá, você resolveu o meu problema? O problema... A senhora, a linha foi cancelada e acabou. Eu não sei se você tá xingando. Não, não quer aceitar? Não, não quer aceitar uma vírgula. Você começou a me atender agora. Eu não quero aceitar uma vírgula. Dois pontos eu aceito. Colocou a musiquinha do Praça Nossa, né? Eu sabia. A senhora, a linha foi cancelada e acabou. Eu não sei se você tá xingando. Por que sim? Porque a senhora entra aqui e pede o meu lado completo. Por que você tá xingando? Não, eu não quero saber. Oxi! Por que sim? Porque a senhora entra aqui e pede o meu lado completo. Então vai em seguida. Se você não tem a mínima vontade de trabalhar... Não, e essa rave, a senhora abaixa o tom de voz comigo. Oxi! Ele pegou a caixa do mundo. Vem aí. Eu falei, ele tá completamente errado, mano. Você não tem a mínima vontade de trabalhar... Não, e essa rave, a senhora abaixa o tom de voz comigo. Não, abaixa o lado. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Que horror, mano. Mano, que inferno isso, mano. Petição para colocar os dois juntos na camiseta da amizade. Como é que é a camiseta... Ah, camiseta da união. Camiseta da união. Petição para colocar Andresa e Pedro Correia na camiseta da união, véi. Eu sou viado, eu sou caralho. Homofóbica! Eu sou viado, eu sou caralho. Caralho! Agora ele processa ela por homofobia. Ué? Eu sou uma vagabunda, tô falando, tô falando uma coisa de puta que fala. Meu Deus do céu, mano. Cara, tô com vergonha. Eu tô agoniado, tô com tudo. Desliga o telefone. Desliga. Desliga até amanhã. Não vou ter ligado o telefone, mas eu tenho a gravação. Amanhã você vai viver algo muito ruim. Eu tô na sua bundinha branquela. Na sua bundinha branquela. Desculpa, eu não tenho graça. Ai, caralho. Tem um pouco de graça. Me tá no vivo a voz, meu marido está escutando. E ele é desvogado. Seu marido pode soltar. Você pode secar na sua boca, seu viado do cach... O viado é o seu marido, corno. Ele tá falando muito de palavrão. Ué, o celular não tava no vivo a voz e ele não tava ouvindo tudo. O que que tá contando pro marido agora? Chama o diabo do seu marido aí pra gente falar com ele, se pôr. Não é possível. Olha o que que esse vagabundo sem vergonha tá falando. Fala agora, desgraçado. Alô? Chama, chama. Alô? Alô? Tô ouvindo? Oi? Alô? O marido não existe. O marido é fake. Não, senhora. Pode ser a informação já pra senhora. Não, senhora não. Repete tudo o que você falou agora. Que a ligação tá sendo gravada. Ah, a senhora tá ouvindo se tá sendo gravada. Depois a senhora volta e eu ouve se a senhora gostou tanto. Caralho! Os atendentes da telefônica? Não, não, é até pior, senhora. Dependendo do horário que a senhora ligue até pior. Caralho! É o seguinte, eu vou ficar na linha até você desligar, tá? Ah, senhora, eu não vou desligar, não. A ligação na minha parte tá sendo gravada e a da telefônica também. Também. Tá? Amanhã mesmo vai ser reclamado a respeito de você. Tá, tudo bem. E aí, qual é a do repete? Não tem ninguém com essa mulher? O que que tá acontecendo? E ela já não gravou, ela já não tem número de protocolo, ela já não tem tudo. Cara, ela já tem o suficiente pra processar essa empresa e ganhar muito dinheiro, mano. Mas muito dinheiro. Até eu me tornaria advogado só pra processar a telefônica e ganhar dinheiro. Porque, tipo, estaria bem bom. Mas, enfim, ok. Eu vou mover o resto. Só vou mover. Cara, se a senhora não vai desligar, a gente pode ficar trocando uma ideia. Então vai, continua. Maloqueiro, dos infernos. Ah, como que a senhora tem? Quero pra conversar agora? Sim, a senhora gostou de fazer um 69, senhora? Não. Mano. Não, mano. A senhora não. A senhora gosta de fazer um 7? A senhora gosta de fazer um 7? Pode falar. Fala, é que é tudo bem, cara. É bom, a senhora grava depois do que é escrita. Ok. É Pedro do que? O seu nome? Pedro Correia? Pedro Correia, senhora. É, Andrés já é nome bem de p***, hein? Daquelas p***. P***. Eeeeei! 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 Quer saber? O limite já foi passado tantas vezes que eu nem me importo mais. Eu não me importo mais. Nossa, deve ser muito gostoso. P*** com a senhora. Matheus, aí, a gente já corta. Alô? Carajão, nome de p***, meu senhor. Por quê? A senhora gosta de p*** com dois? Fala, mano. Meu Deus. Ok, agora eu entendo. O homem sem nada perder é capaz de tudo. Agora eu entendo esse comentário também. Então eu vou desligar e vou ligar aí agora de volta e vou mandar pegar essa ligação agora, tá? Tá, ok, senhora. Ah, não, faz o seguinte. Em vez de desligar, você passa pra alguém que eu vou fazer uma reclamação agora de você. Nossa, não. Não vou passar pra ninguém, não. Tá legal. Tá legal. Tá legal falar com a senhora. Fala com a senhora. Tá legal. Calma, p***. Tá legal falar com a senhora. Tá até engraçado. Tá engraçado? Não adianta ficar apertando a senhora. Não adianta ficar apertando os botões aí. Só eu não vou liberar a ligação. Depois ficou mó romance. Desliga você. Ai, não, desliga você. Eu nem sei o que dizer mais, mano. Esse cara, quando foi procurar outro emprego e teve isso aqui, não é um bom currículo pra ter, mano. Mas enfim, foi comédia. Espero que a Andresa tenha ganhado muito dinheiro pra pagar as contas dela no dia do vencimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço sugestões do que reagir pra próxima hora de reagir. Novo quadro, não quadro. Tchau. Mano, que bizarro. Eu não lembro de você já ter ouvido esse áudio, cara. Eu acho que se eu tivesse ouvido, eu já teria... Eu saberia, né, tal. Mas, cara, quando o cara não tem nada a perder mesmo. Às vezes cai o último dia do cara. Às vezes o cara já foi mandado embora, tá comprando seu aviso, tá ligado? Provavelmente isso daí, esse áudio só repercutiria tempos depois. Então, por isso que ele ferné, me foda-se, tal. Caralho, meu Deus. E é de 2009, né? Caralho, ele deve estar muito puto. Muito puto, com alguma coisa que aconteceu. Caralho, mano. E a reação do Luba é muito engraçada, né, cara? E a mulher mó burra também. A gente... Na verdade, a gente queria tentar fazer um tipo de react, igual o Luba faz. Parar, se escutar de novo, né? A gente tentou fazer isso uma vez, mas só que a galera... O público reclamou muito, cara. Eu queria sentar aqui, tipo assim, igual às vezes a gente tá vendo vídeo no YouTube. Ou então no Facebook e tal. A gente ri. Só que a gente ri muito mais se a gente ficava voltando, né? É. Acho que a gente mais riu, porque a gente ficava... Lembra aquela menina que quando riu, ele tava um porco? Aham. A gente ficou... A gente se mijou de rir porque a gente ficou voltando, não foi? Aí, às vezes, eu queria fazer isso. Parar e ficar voltando. Só que tem gente que reclama tanto, cara. Reclama tanto. Se a gente fizer no formato que a gente faz, agora ela reclama e tal. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Espero que você gostar desse vídeo. Se inscreve no canal. Se gostou, deixe seu like. Se gostou muito, compartilhe o conteúdo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.